E temos a visita do meu colega o ministro Ashiru, da Nigéria. Há pouco estivemos, a presidenta Dilma esteve em Abuja para a primeira visita bilateral que ela manteve com o seu colega presidente Good Luck Jonathan, na Nigéria. E naquela ocasião foi acordado que nós nos reuniríamos o quanto antes e fico feliz que tenha ocorrido dois meses depois do encontro, isso foi em maio, e o ministro está aqui para nós darmos seguimento às decisões presidenciais, em particular a criação de um mecanismo de diálogo estratégico que será presidido pelos nossos vice-presidentes. Nós concordamos hoje em marcar a reunião, primeira reunião desse mecanismo para novembro deste ano e ele terá, por incumbência, estimular e aprofundar o relacionamento entre Brasil e Nigéria em áreas como comércio, investimentos, agricultura, energia, infraestrutura, aviação, defesa também. Nós hoje examinamos em detalhe cada uma dessas áreas e estamos aqui organizando uma série de eventos nos meses a seguir para contribuírem a essa aproximação. Em agosto deverá viajar a Abuja, capital da Nigéria, o ministro Pimentel, de indústria e comércio, à frente de uma missão empresarial, juntamente com o ministro da Agricultura e a Nigéria é o nosso primeiro parceiro comercial na África, bem à frente de qualquer outro país. O comércio bilateral tem se situado em torno de nove, oito, nove bilhões, altamente deficitário para o Brasil, nós somos grandes importadores de petróleo nigeriano, mas nós vemos uma economia como na Nigéria que cresce a taxas superiores a 7% há mais de 10 anos, deverá crescer mais uma vez a 7% deste ano, como um mercado potencialmente muito interessante para as nossas exportações, mas não apenas isso, também um parceiro para novos investimentos e projetos em comum. Conversávamos agora com o ministro e com o embaixador da Nigéria sobre áreas em que o Brasil pode vender, mas também ajudar a Nigéria a se tornar mais competitiva no setor agrícola, em particular a produção de arroz no estado de Edo, que já estabeleceu um diálogo específico com os risicultores do Rio Grande do Sul. Eu queria também comentar que sempre que eu me encontro com meu colega nigeriano me beneficio muito das informações, análises e avaliações que ele faz sobre uma série de situações internacionais, em particular na África. Nós vamos apoiar o pleito nigeriano a um assento não permanente no Conselho de Segurança para o BN 2014-2015, em eleições que se realizarão agora em outubro. E também nessa perspectiva, conversamos sobre a situação em Guiné-Bissau. Eu amanhã viajo para Moçambique para uma reunião ministerial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, em que o tema de Guiné-Bissau vai ser tratado, de modo que aproveitei para me atualizar aqui também com as informações e avaliações do governo nigeriano, que a título individual e também como membro da Comunidade de Países de África Ocidental, a CDAO, tem desempenhado um papel importante na promoção da estabilidade, da paz e do restabelecimento de um governo plenamente democrático nessa nação irmã. Conversamos também sobre o Mali, sobre o Egito, sobre a República Democrática do Congo, sobre a governança internacional. Concordamos com a importância de se dar um novo impulso ao processo de reforma do Conselho de Segurança. Enfim, a relação do Brasil com a Nigéria se estrutura em torno de objetivos bilaterais ambiciosos e também de uma afinidade de percepções sobre a realidade internacional e uma convergência que eu chamaria de estratégica em relação ao mundo que estamos vendo emergir, a construção de uma ordem internacional mais democrática, mais representativa. Com essas palavras, eu passaria, então, o microfone ao meu colega Achiro. Muito obrigado, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Estou muito satisfeito em estar aqui. E nós tivemos uma troca de ideias muito útil, troca de informações muito útil sobre os desenvolvimentos entre o Brasil e a Nigéria. A principal função da minha visita foi estreitar as relações entre a Nigéria e o Brasil. Nós, na Nigéria, vemos o Brasil como um parceiro estratégico e nós acreditamos que nós podemos aprender muito com o Brasil e a sua maneira de desenvolvimento nos vários setores econômicos. E é por isso que nós concordamos em enfocar em certas áreas, incluindo a área agrícola, a área de mineração, de desenvolvimento da infraestrutura, aviação, energia e, é claro, questões culturais, a promoção cultural entre os nossos dois países. E por que o Brasil e a Nigéria nós compartilhamos a grande afinidade em termos de do movimento de capital humano da África que são hoje também uma parte do país de vocês, do Brasil. E eles estão fazendo uma contribuição significativa ao desenvolvimento desse grande país. nós acreditamos que nós temos muito a aprender do progresso alcançado pelo Brasil nesses setores antes mencionados. E é por isso que eu gostaria de trabalhar proximamente com o Brasil. Nós acreditamos que o nosso volume de comércio atual deve ser aumentado deve ser aumentado dos níveis atuais em termos da atividade, das atividades, dos níveis de investimentos entre os nossos dois países. além dessa relação bilateral que já discutimos, eu fui capaz de falar com o ministro sobre os desenvolvimentos que estão ocorrendo na África, incluindo a situação de Guiné-Bissau, de Mali, a situação do Egito e, é claro, a situação do Congo. E nós decidimos que nós devemos trabalhar conjuntamente para assegurar que com a cooperação dos membros da organização e as outras organizações africanas, nós podemos trabalhar juntamente, conjuntamente, para promover a paz e a estabilidade nos países mencionados e, em particular, em Guiné-Bissau. Nós apreciamos a iniciativa do Brasil em apoiar a candidatura nigeriana para a cadeira não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas que vai ser votado em outubro em Nova Iorque, em outubro deste ano. E nós também concordamos em trabalhar conjuntamente para assegurar que nós poderemos alcançar esse progresso da reforma do sistema das Nações Unidas. Nós também concordamos e eu congratulei o Brasil pela eleição para o posto muito prestigioso de presidente da OMC. a Nigéria foi um dos países que apoiou o Brasil nessa candidatura a esse posto e nós estamos muito satisfeitos que o Brasil logrou esse posto que foi bem merecido. o ministro como meu amigo e irmão nós concordamos que nós continuaremos a trabalhar juntos para garantir que os nossos países continuem a trabalhar e sejam próximos. E é por isso que nós estaremos muito satisfeitos em receber os ministros da agricultura no nosso país e também o ministro do comércio. Eles vão visitar a Nigéria com um grupo de investidores do Brasil vão visitar juntos a Nigéria. E nós vamos trabalhar para ter uma sessão de parceria estratégica que vai acontecer aqui no Brasil este ano ainda que será liderado pelos nossos vice-presidentes. estamos no caminho certo o caminho que nós queremos garantir que a relação entre os nossos dois países permaneça forte e rentável para os dois lados para a vantagem mútua dos nossos dois países e também das nossas populações. Obrigado. A segunda pergunta Os senhores até falaram muito da importância de parcerias multilamerais no esforço global nos países que hoje sofrem em crise na América do Egito, do Pouco, do Mário e do Diné. Como vai ser feito na prática desse seu futuro? Sim, em relação à sua primeira pergunta, deixe-me dizer desde o início para começar que a parceria que temos com o Brasil é uma parceria estratégica, o que significa que nós nos apoiamos mutuamente em diferentes posições dentro da comunidade internacional. E foi por isso que a Nigéria esteve na ponta para conseguir o apoio ao Brasil no posto da OMC, da diretoria, que foi ganha pelo Brasil. A Nigéria apoiou o Brasil nesse pleito, nessa posição. E não apenas nessa questão. Nós asseguramos que muitos outros países africanos apoiassem o Brasil com os seus votos. Nós estamos conscientes que o Brasil também vai estar se candidatando ao Conselho de Segurança no futuro. E nós já oferecemos o nosso apoio ao Brasil nesse sentido. É claro que nós estamos abertos e apreciamos o apoio do Brasil ao pleito da Nigéria, que vai acontecer esse ano ainda, no Conselho de Segurança, para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas, em relação à sua segunda pergunta, nós temos certas áreas que temos desafios vários. E é bastante importante para os países africanos da CLP, porque a Guiné-Bissau é um membro da CLP. e a Nigéria e o Brasil, nós concordamos em trabalhar juntos para assegurar que nós possamos fazer com que a Guiné-Bissau volte ao caminho da democracia, da paz e da segurança. Então, o Brasil e a Nigéria vão trabalhar juntos nesse sentido, junto com outros grupos regionais ou subregionais, como a ECOWAS e o CLP, para assegurar que nós possamos ter um impacto nesse programa para o retorno à democracia pela Guiné-Bissau. E, após a eleição, nós dois concordamos que devemos assegurar a estabilidade da Guiné-Bissau. E, em relação aos outros países que foram mencionados, incluindo o Mali, a Nigéria está na liderança de assegurar a paz em Mali. E temos um plano para assegurar a paz durante as eleições nesse país no decorrer deste mês, do presente mês. Em relação aos outros países da África, incluindo o Egito, nós compartilhamos as mesmas visões. E nós acreditamos que o objetivo último para o Egito é um retorno rápido, mais breve possível, à democracia para esse país. E nós também falamos, é claro, sobre a situação do Congo, na qual trabalharemos junto com a ONU e a União Africana para assegurar a paz e a estabilidade também retornarão a esse país muito rapidamente. Obrigado. Um outro pego. Obrigado. Eu sou o Rio. O caso? O governo brasileiro já recebeu as informações do governo americano relacionadas ao caso do Brasil, como foi, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi permitido, vai ser enviado ao Brasil para a cultura do que aconteceu. A segunda pergunta é, sobre a primeira pergunta, não há nenhum desenvolvimento adicional em relação aos esclarecimentos que eu forneci à Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara reunidos, quando é que foi? Quarta ou quinta-feira passada? Quarta-feira passada. Alguns esclarecimentos foram fornecidos, nós consideramos insuficientes. Está reunido um grupo técnico aqui no Brasil, constituído por representantes do Ministério da Justiça, Defesa, Itamaraty, enfim, vocês sabem, todos, GSI, Assessoria Especial, Ciência e Tecnologia, para elaborar uma lista de perguntas e solicitarmos esclarecimentos adicionais, poderão ser obtidos de diferentes maneiras. Ainda não decidimos sobre missão técnica, nem nada disso. Ainda está em consideração como é que a próxima etapa ocorrerá. E no que se refere é a situação do avião do presidente Evo Morales, os embaixadores dos países do Mercosul estão se coordenando nessas capitais e também será, enfim, calibrado, assim, de maneira específica a situação de cada país, calibrada, inclusive porque ainda poderão ocorrer desenvolvimentos de parte dos governos dos países envolvidos, França, Itália, Espanha, Portugal. Então, estamos nesse processo de coordenação entre o Mercosul e contatos com as chancelarias dessas quatro capitais. Eu queria falar sobre o país dos nossos e do Paraguai. O Paraguai tem que falar também, também, é tal. Ele está postulando a maioridade do Brasil da Venezuela. Isso se preocupa e tem uma questão que os presidentes poderiam tratar se eles vão lá com o Rio de Janeiro. Bom, de objetivo o que existe foi uma decisão adotada pelos presidentes do Mercosul na última sexta-feira que prevê o regresso do Paraguai, ou melhor dito, a suspensão da anterior suspensão do Paraguai da participação nas deliberações do Mercosul. Eu acho importante reafirmar e frisar que foi rigorosamente observada a política de não se adotar qualquer represália econômica em relação ao Paraguai. Pelo contrário, o Paraguai passou por um período de crescimento do seu comércio com os países membros do Mercosul. Os projetos financiados pelo Mercosul, pelo FOSEM, prosseguiram. E a economia Paraguai está entre as que mais crescerá na América Latina esse ano. se não me engano algo em torno de 10% ou 11%. Então, esse é um aspecto importante. O que sim vai ser desfeita é a decisão de suspender a Paraguai das deliberações a partir da posse do novo governo. E como eu comentei em Montevideo, acho que será importante ouvir o que o novo governo tem a dizer uma vez no pleno exercício do poder. Hoje em dia o novo governo está dando declarações e fazendo comentários com o governo eleito, mas não o governo ainda empoçado. Isso aí será a partir do próximo dia 15 de agosto. Quanto a questionamentos da legalidade ou dos fundamentos jurídicos da incorporação da Venezuela, eles não se sustentam porque, inclusive, o Tribunal Permanente do Mercosul já se pronunciou a respeito e não questionou essa legalidade. Então, nesse ponto, creio que a situação é bastante clara. Está mantida a viagem da presidenta para a posse? Deixa eu falar. Exatamente. É importante registrar aqui. A presidenta já teve a oportunidade de ela mesma comentar isso com a imprensa em Montevideo, mas até mesmo por uma ideia que surgiu dela e autoria da presidenta Dilma Rousseff. Ela propôs que todos os presidentes do Mercosul estejam presentes na posse do presidente do Paraguai. É um gesto de confiança no futuro do governo paraguaio e no futuro do Mercosul e essa sugestão foi muito bem acolhida. Enfim, ela foi adotada unanimemente pelos participantes lá em Montevideo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.